Olá pessoal, aqui é o Lúcio Neve falando, a gente vai ter um monte de informação aí, eu vou passar meio rápido para vocês, estão uns três dias sem colocar os vídeos sem ter notícias, o último que eu coloquei ali foi o meteoro na Sipéria, o meteorito que trariou o dia ali, quem assistiu o vídeo passado, e a gente vai descer em Moscou, falou por último ali que morreu um general, ali em Alepo, a gente está vendo aí essas milícias apoiadas pelos Estados Unidos e por Israel perdendo o terreno, praticamente perdendo a guerra, assim como aquele excesso ali terrorista também, o Estado Islâmico também está perdendo aquela guerra em Alepo, e agora a Sira, ela vai ficar de frente com a Turquia, e inevitavelmente também ela vai ter essa frente com Israel ali no seu sul, porque Israel, a partir daquelas montanhas, aquelas colinas Tecolã, atacou o Tamásco até novo, ontem. Então, essas colinas Tecolã, a qual a ONU exigiu que Israel devolva para a Síria. Israel conquistou naquela guerra de 67, aquela guerra com os saares se uniram para derrotar Israel. Então é isso aí pessoal, vou estar um tiro nas notícias, tem o Renan caindo, o Renan ficando, o povo na rua, depois tem a Torazão ao Papa aí, o mitricismo, entre as notícias de terremoto e em questão de caláxias também, que a gente vai ter agora aí a Super Lua em 14, a Super Lua, e no mesmo dia da Super Lua, que a Lua é cheia, a gente vai ter uma chuva de meteoros passando, pessoal. Então vamos nessa, então? Então... A Irmã Letícia aí, postando aí a Terra Prana. Obrigado Letícia, sempre participando com nós aí. Aqui no... Aqui teve aquele incêndio ali, né, que elas queimaram, morreram queimadas as pessoas ali na Califórnia. Incêndio numa discoteca ali pessoal, bem parecida com a Taquins, né. Pois a gente teve aí que a Venezuela, ela recheita a suspensão do Mercosul, né, e proclama permanência. Vamos ver o que vai acontecer também nessa Venezuela aí, essa questão aqui que realmente a mão de Deus tá pensando sobre a América do Sul também, sobre o mundo inteiro, é lógico. Aqui o irmão tirou a foto ali da anomalia da Lua, a Anja Nanjinha, valeu pela foto aí, é a Lua, né, e ali é Fênus, né, cara, a estrela cintilante aí. Aqui o irmão colocou ali, você vê essa Lua, a anomalia da Lua, que é a questão do cerne, né, que tá quebrando as partículas, e as potências celestes, né, pessoal, que seriam apaladas. Como falou Cris, né, essa Lua corre em forma de U, e o planeta Fênus, como se apresenta o céu aqui, que aparece que o que Fênus tá passando pra Capricórnio, tá indo Sagitário, passando pra Capricórnio. Aqui a questão da União Europeia, o irmão coloca ali 24 horas para frente à União Europeia, a gente tá vendo esses protestos, a gente tá vendo esses protestos aqui na Espanha, A Espanha tá sem governante há alguns meses. Na Espanha também a gente tá vendo esses protestos, a gente teve ali na Coreia do Sul, né, também. Depois a gente teve esses protestos no fim de semana aí, né, protestos no fim de semana aí, no Brasil. Aqui eu coloquei menos carne, mais saúde, né, é um charcão médico, pessoal. Menos carne, mais saúde, cara. É que os famosos foram às ruas para pedir o apoio do Lava Chato. Esses famosos, na verdade, aí, que ganham dinheiro também nas nossas costas, aquelas leis romê ali, pessoal, realmente, pra mim, é tudo estrelas caídas aí, que manipulam o povo e que não tem Deus no coração, cara. Realmente, preferem um dinheiro, cara. Ou senão não faziam o que fazem, né, cara. E aqui eu coloquei o... Tem o vídeo anterior ali, né, Illuminati, Natal, de 1816, Economist e Simpsons, pessoal. Quer dar uma olhada ali no vídeo ali. E aqui a gente tem o que eu falei ali. E a gente tem que esse excerto sírio praticamente ganhou aquela guerra ali, em Alepo, cara. Agora a gente vai ter que... A gente vai ter aí praticamente... A gente vai ter praticamente o confronto direto Israel, Respolar, Líbano, Iraque e Irã. Esse é o eixo, pessoal. Síria, né? Aqui tinha o Estado Silâmico e esses repeldes na boiata dos Estados Unidos. Os dois... Os dois perderam... Os dois perderam o terreno aqui. E agora a Turquia vai ficar de frente, né? A Turquia fica de frente... A Turquia, ela fica de frente, cara. Deixa eu colocar aqui em vermelho aqui. Pessoal. E as ferramentas... Deixar em vermelho aqui. A gente... A Turquia aqui, ela tá atacando em Alepo. Ela tá atacando em Mossul. Aqui são os curtos. Aqui é os curtos. Que querem essa região aqui. Panteiro dos curtos. Aqui nós temos a Síria, o Respolar, que eu falei, lutando com... Com o Irã e com o Iraque. Nós temos esse eixo aqui. E o Líbano. Nós temos esse eixo aqui. No Líbano. Aqui nós temos a Arava Saltita, Jordânia e Israel, né? Que podem estar... Eles estavam dando apoio a esses grupos que perderam aqui. Tanto... Tanto esses grupos repeltos, aliados dos Estados Unidos, como o ISIS, né? E agora ficou ruim pra Israel. Porque tá aí Israel aqui. Israel aqui... Ela aperta essa hegemonia aqui no mar também, chegando esse Atmiral aqui. Esse navio russo aqui. Israel é inimigo de todas as nações que estão ganhando a guerra aqui, né, cara? Ela é a primeira vez, né? É a hegemonia aqui no Mediterrâneo. Por Atmiral. Entendeu, pessoal? E agora... Agora a ONU falou que essas montanhas, essas colinas tecolãs aqui, ela tem que devolver... Esse pedaço aqui ela tem que devolver pra Síria. E agora... Ontem Israel de novo atacou Tamásco a partir dessas montanhas. O Mises Terra Air. E já tinha atacado com um avião a partir do Líbano também, a semana passada, a Respolar aqui, cara. Pra vocês ficarem conscientes aí. O Egito também tá junto aqui. Os casas do Egito já estão também aqui na passe de Tartes, da Rússia, com a Rússia... E olha como que já começam a cercar Israel aqui, né, cara? Esses países aliados aí, ó. Fez uma passe aqui em Tartes, na Síria, no Mediterrâneo. E aqui em cima nós temos uma Rússia, né, cara? E aqui pra cima nós já temos aqui a Rússia, né, cara? Aqui o Mar Negro, aqui a Ucrânia ali, que tá fazendo os testes. Aqui a Crimea, que anexou a Rússia. Então ficou aqui assim, então, pessoal. Se vocês tavam entendido como ficou o mapa ali. Essa região aqui. Então nós temos a Turquia. Nós temos esse eixo de todos esses países que se respostam lá aqui. Daqui nós temos os curtos, lutando sozinhos. Agora aliados dos Estados Unidos também. Tamo ajudando um pouco. E aqui nós temos Israel aqui atacando e tomando cuidado, né, cara? Porque realmente agora há 70 anos saindo do Estado de Israel. Realmente a geração profética que fala a pibre aí. Realmente a mão de Deus sempre se levantando, né? Terceiro tempo se levantando também. Então aí a gente viu a notícia aqui que esses países aqui vão ficar de frente a frente agora com a Turquia e agora de frente com Israel. Porque esses grupos rebeldes ali e esses Estados Unidos que meio derrotados ali, cara. O curioso é que no dia 19 de maio de 2017 o Estado de Israel completa exatamente 70 anos e 18 de sua existência. Até aí ele fala ali tu simples, né, cara? Também tu. Mas então aqui é... Exatamente em maio de 2017 nós temos aí 70 anos de Estado de Israel, cara. E vai ser as flores de sangue ali que a gente falou que teve. Aqui o irmão Edson. Obrigado aí, irmão Edson. Sempre ali postando as fotos aí acompanhando nós. Ele mostrou ali o pôr do sol ali em Ponta Porã, Renan Xerais. Esse é o enfermelhado, né? O Apocalipse 8 aí segundo o sol chocando, o apicinto. Aqui... Aqui o Macharget, né, cara? Aqui em Somo Sacora, Sérgio Moro. E depois dele, quem é a Crovo Mantar. Assim como foram pra rua pra colocar o Temer, né? E aqui Florianópolis, ele, pessoal. Florianópolis, a cidade de Sibitorana já saímos pra sair do litoral procurar o campo e sair das cidades grandes da Papilônia, cara. Florianópolis ali realmente é um lugar que faz sofrer muito pela sua pecanosidade, né, cara? E não só Florianópolis, mas várias outras regiões aí e litorais brasileiros aí que também estão na fornicação aí, cara. Aqui a notícia que eu falei que não vai ter chuva de meteoro exatamente no dia da última super lua. Que é a super lua de dezembro. Aqui em todos os vídeos anteriores com o norte e tal, a gente tá falando e sempre tem e traz chaves na primeira super lua inclusive foi em Santa Catarina. A primeira super lua ali que foi em outubro. Depois a gente foi uma super lua de novembro que teve um grande terremoto na Nova Zelândia e agora a gente tem a última super lua no dia 14. E vai ter chuva de meteoro no mesmo dia, pessoal. E é a lua cheia, né, cara? Aqui a questão do mitricismo e do capeta do peixe aqui, cara. Tem os ancestrais antigos e essa atoração, né, cara? Esse ritual. Aqui eu quero agradecer o pessoal aí do Face aí. Ah, se eu for falar de todo mundo aqui, pessoal, Suzane, Marcos, a time Ziniana que sempre acompanha nós aí também que conversa aí com ela aí sobre esses assuntos aí apocalípticos. A Marina e esses 287 287 pessoal que curtiu aí e todos que estão aí no Face aí no YouTube aí, pessoal. Vamos continuar a luta aí, cara. E aqui foi quando o Renan caiu. O irmão Marcos Paulo fazendo vídeo lá. Vamos lá no canal do irmão Marcos Paulo lá. O Lipertaim. Irmão Marcos Paulo aí Lipertaim. Ele tem lá o canal Teira também. Ele coloca ali que o Renan tinha caído. A gente vai ver depois que o Renan faltou, cara. Você superou o tribunal aí. manteve, cara. O Renan. E o canal do irmão ali é o canal Apocalíptico também, cara. Acompanhar lá, hein. Aqui é o touro ali que tem ali um Wall Street, cara. Que é o Simpla ali da Poussa. E o peso que tem, né, cara. A saqueta aí da Poussa em 2017 que é perifício também, cara. Aqui depois tem o Meteorito na Sipéria. E depois eu fiz o vídeo, né, cara. Tem o Meteorito na Sipéria aí. O último vídeo do canal passado. Agora aí aqui esses cinco provisos do fim do mundo também. Interessante o vídeo. E o irmão Preno Mota também. Preno Mota. Praça, irmão. Obrigadão. Tá ali sempre aí com nós aí, cara. Sempre compartilhando e participando. Aqui o Taila Chifema o terremoto ali na Venezuela, cara. Ali naquelas ilhas ali da onde diz que a Rússia quer fazer uma paz aqui, cara. E eu vou dar uma olhada no mapa aqui. A gente tá com pouco tempo, chaca. E eu vou trazer aqui na onde... Eu vou trazer aqui na onde... Aqui, exatamente o Taila Chifema. O Taila Chifema. O Taila Chifema. Eles querem fazer uma paz russa aqui nesse Caribe venezuelano aqui, pessoal. Entendeu? Tá, e teve o Taila Chifema. O Taila Chifema. De tentar topar. A gente pode ter uma paz russa. E aqui, depois o sismo na Intonésia, pessoal. Parece que eu vi a notícia ali. Infelizmente, tava checando quase 100 mortes já. Esse terremoto que teve ali na Intonésia, cara. E aqui, a gente teve aqui uma micro-explosão em Espírito Santo. Quem lembra aquela micro-explosão que a gente tivemos ali? Nós tivemos aquela micro-explosão lá em Campinas, que eu me lembro, cara. Porque minha irmã tava morando lá. Daí eu telefonei pra ela que teve aquela micro-explosão lá em Campinas. E agora teve uma aí que já teve outras. Duas, três, depois daquela que foi a primeira. Tem uma Espírito Santo agora aqui, ó. Já até deixou de ser notícia, cara. Mas nós estamos aí e já... Ele que foi, se é a terceira ou quarta já chegou a gente em Campinas, cara. Agora Espírito Santo aí, cara. Irmão ali... Irmão que tinha compartilhado Felipe Alexandre. Valeu, Felipe Alexandre. Também. E depois nós tivemos aqui no Maçona, esse terremoto na madrugada assusta a população. Né, pessoal? Irmão do Nipur, Astronomia, foi o nome das explicações. Ele postou ali... Brasil, terremoto também, cara. Exatamente ali, a região ali da Maçona. Assustou o pessoal ali. Durante a madrugada, né, cara? A madrugada que a gente fala que pode estar esse terremoto do Ezequiel 38 aí. E leia Ezequiel 38 que tem um grande terremoto que vai acontecer, pessoal. Depois que o Israel vai ser invadida. E aqui a gente no Rio de Janeiro. A gente já falou aí, pessoal. A gente já falou que o Rio de Janeiro pode estar em interrupção militar ou até vai sofrer bastante também essa questão aí que os policiais vai para o Rio de Janeiro. Tem a profecia ali do Montenaro Pintancur que eu fiz o vídeo aí que é o chocamento do Brasil, cara. Também fala tudo isso que está acontecendo e realmente está seguindo esse caminho que ele falou no vídeo ali, pessoal. Interessante assistir esse vídeo aí nesse momento que está acontecendo essas coisas aí, cara. O chocamento do Brasil. Pastor Montanino Pintancur. E é o que está acontecendo aqui, ó. No Rio de Janeiro ele fala que teria realmente os elifios militares na rua no Rio de Janeiro, cara. E aqui é o repórter do ataque de Israel no aeroporto militar de Damasco, né, cara? Para quem sabe ali que era a profecia de Damasco, né? Onde ela ficaria ruína. Agora, o próprio digamos assim o povo escolhido, né? O Israel, né? Atacando o Damasco e cumprindo a própria profecia de Damasco, cara. O próprio povo tem Deus cumprindo a profecia de Damasco em Ruminas, cara. E aqui a gente teve que o Moro, né, cara? Tem pessoas aí que... E eu acredito em Jesus, né, cara? Entendeu? O meu verdadeiro juiz o meu verdadeiro juiz é o Senhor a Justus Cristo o homem corruptível. Mas se o povo acha que o juiz Moro é um bom juiz, né, cara? Mas vamos ver os acontecimentos futuros e o papel de cada um nesses acontecimentos que o Brasil vai citar aí, pessoal. Muita coisa vai acontecer no Brasil aí e no ano que vem que muita gente jamais imaginava que ia presenciar, cara. Mas vai presenciar, cara. Tanto no Brasil como no mundo. Já estamos, né, cara? Presenciando. E tem o juiz Moro aí. Meu juiz é Teus, falei isso? Meu juiz é o Jesus. E ela ali, o juiz Moro ali com o Renan e o Trácula ali embaixo ali, né, cara? Esses fantoches aí tá no acorde muito alta. Link Illuminati aí. Aqui a gente tem a Intonésia ali, cara. Olha só, parece que há um templo caído ali, né? Uma cúpula aqui, cara, que eu tô vendo. Eu não tinha reparado na foto até então. Tá aí a imagem do terremoto na Intonésia ali, pessoal. E aqui agora há pouco, já estamos na... Chegamos já na quarta-feira, né? Chegamos aqui no dia 7. A gente vê que esse desafião cai aqui no Paquistão, cara. Esses desafiões caindo, a gente teve... A gente teve ali fora do Chapecoentra, a gente teve esse agora. A gente teve aquele canoio que caiu ali, aquele helicóptero. Depois a gente teve aquela tragédia ali. teve aquela tragédia ali na Rússia, aonde morreu também uma equipe de ginástica. A gente teve 40 em Paquistão aí, tem 400 pessoas, estava a porta, caiu também. E a quarta-tarde, a última notícia, em Manaus, caiu um também. Uns 6, 7 pessoas dentro ali. Morreu nos 5, parece, cara. Depois se eu for optar, tracei aqui o Lucas 21, falando aí sobre esses laços do dia a dia que estão pegando o pessoal aí, pra gente se manter em pé na hora da falta do filho de Deus aí, pessoal. Depois pode deixar a escritura aí, a palavra aí, pessoal. E aqui a gente tem que a Rússia e a Turquia apetiram contra o dólar no comércio, né, cara? Mas foi exatamente que Satan Hussein e que o Qatar fizeram, né, cara? E a gente assistiu o fim deles, né, cara? Inclusive até chamados como ditaturas pela televisão, né? Na verdade, eles não queriam mais fazer transação em dólar, né, cara? Para o seu petróleo. E um foi enforcado e o outro assassinado, né? E agora a Rússia e a Turquia estão falando vamos fazer isso. Então tá bom, então. E sabe, a gente sabe ali, pessoal, a gente sabe ali que quem comanda citólico e comanda os Estados Unidos são aqueles sionistas de Israel. Não estão ali naquele fervo ali, cara. Não tem o que que vai acontecer, então, cara. Daqui a notícia do Top 1 em Manaus que caiu. E aqui os fantoches do ano, né, cara? A Time coloca Trump o maçônico Trump aqui na Voz Mundial como o homem do ano. E aqui as revistas como que se pode falar assim partitárias, né, cara? Que são aí que tem novo dinheiro, né? Que é a questão do dinheiro que nem eu falei ali dos artistas, né, cara? E no Brasil não faz arte, né? Então, aí o Santorches Iluminati avisando. E aqui, por último, aqui, já terminando as notícias aqui, pessoal, o Renan fica, né, cara? Tá, e eu ignorizei vai ter panelaça ou vamos pra rua de novo, pessoal? Vamos orar, né, pessoal? Vamos orar porque realmente esse negócio de protesto aí não foi a mensagem que Jesus deixou. Ele deixou a vigília e a pregação das pôs novas, né, pessoal? Vantai a cabeça quando Cristo isso acontecer. Você tá próximo do cativeiro. Do cativeiro. Aqui a gente teve que sair aqui no UOL que é o general russo que eu falei ali o general russo é morto na Síria naquela guerra de Alepo que tá no final, né, Mani? E quem sabe realmente o que tá acontecendo ali e Israel ataca a Tamásco. A gente colocou ali, né, cara? Pra quem acompanhou ali eu já mostrei aqui no já mostrei aqui no vídeo aqui todo eu mostrei aqui todo o que tá acontecendo nessa região aqui, ó. E esses países que se uniram e agora tá Israel aqui tem por aqui do outro lado da Arábia Saudita também tava apoiando os sebeais que caíram e a gente tem e pra não falar aqui que a gente tem o Irã também apoiando o Iêmen e o Iêmen aqui já conseguiu conquistar vários distritos da Arábia Saudita. Não houve essa notícia na mídia, né, cara? E aqui pra terminar, pessoal depois aqui acabou aqui quem cessa tá a imagem aqui das ruas de sangue que vão ter em 2018 e também vão ser reveladoras aí, cara. Vai ser 70 anos de Israel aí passado, cara. A gente tem aqui em Santos 11 essa Fênix aí. Essa nuvem Fênix, pessoal. Então é isso, então. Deixei vocês aqui. Obrigado em curtir o canal. Eu vou deixar a última mensagem bíblica ali. É pra ter esse pessoal que tá curtindo aí e vamos ficar atendo, hein? Porque realmente como diz o Raul Seixas ali, né, cara? Eu coloquei tanta coisa estranha acontecendo sem parar, né, cara? Qual são as novidades do seu doutor e as novidades, né, cara? Vou deixar vocês faz tempo que eu espero uma chamada de senhor. Eu vou deixar vocês aqui com Lucas 21, 34, cara. E olá olhar e olhar por fós. Não aconteça que os falsos corações se carreguem e tem crotonalina e tem priaqueza e todos os coitados da vida. E venham sobre fós e improviso aquele dia. Porque tira como um laço sobre todos os que apitam na fase da terra. Pichai, pois em todo o tempo orando para que fechais hábitos por tígnios e evitar todas essas coisas que iam ter acontecer e já estão acontecendo no nosso tempo, né, cara? Foi o aviso Israel a piqueira e estar em pé diante do filho e do homem. E aqui a questão da empriaquês que lembrando que agora dia 25 vai ser o Natal e vai ser exatamente no domingo, hein, pessoal? No dia aí que a gente o pessoal fala que é o dia do senhor ou realmente é o dia do meia-meia e o domingo, hein? O Natal no domingo, hein? Vão se preparar e vão vigiar, hein? Então tá bom, então, pessoal. Ele falou leia esse Lucas 21 ali, todo ali ele fala aí que não passaria essa cheiração sem que tudo isso acontecesse. Entre outras coisas que ele fala no versículo ali, essa cheiração que saiu com o prato de 70 anos agora. Mas não é problema que depois a gente também tem 70 anos de Jesus além. É um pouquinho mais à frente ali, pessoal. Então tá bom, então? Um abraço aí, fiquem todos em paz aí e vigilante, né? Vamos finchar porque o laço do passarinheiro tá... a da tia é mais forte mas também o espírito da luz também que a da tia vai ficando mais forte também, pessoal. Até mais. Tchau.